12 horas e 15 minutinhos, estamos de volta com o programa da Comunidade pra conversar com você aí, que eu tô querendo saber onde é que Tatiana Sobeira anda, porque ela foi hoje a outro terminal pra saber como é que está aí o andamento da promoção Semanas Premiadas, o que tem de gente comprando aí o jornal agora impresso, preenchendo o cupom e já depositando na urna que tem lá no terminal, não tá no gibi, e eu vou perguntar dela onde é que ela tá, viu, que eu acho que ela foi, eu tenho a impressão que ela foi do T5, não tenho certeza não, mas vamos saber aqui, onde é que tu tá, hein, Tatiana Sobreira? Hoje nós estamos aqui no Terminal 5 com esta promoção que é a Semana Premiada, atenção você, meu amigo, minha amiga, Zona Leste em peso, ontem nós estivemos no Terminal 3, lá na Zona Norte, na Cidade Nova, eu e a Aline hoje estamos acampadas aqui, semanas premiadas, vários prêmios, vários brindes, várias emoções e não tem nenhum pra mim? Não, não tem, Tati, bom dia. Mas tem pra eles, não tem? Tem pra eles, bom dia, o ganhador da televisão, o Daniel, saiu daqui do Terminal 5, então é um terminal que tem sorte, então é um ponto que tem sorte. Olha, Terminal 3, bora correr, hein, Terminal 5 tá na frente, como é que faz pra participar ali? Ele ganhou a televisão, mas ainda tem a geladeira, o ar-condicionado e a moto, né? Então, pra participar, muito simples, a frase dessa semana, o que você faria é pra homenagear as mulheres, é simples, é só comprar o agora, pegar o cupom, preencher, depositar nas urnas, nós temos urnas em todos os terminais, nos quiosques, clasa e no iShop, em todos os pontos de venda classificados, muito simples, a frase mais criativa, ganha o prêmio, é semanas premiadas. Daniel, eu não sei porquê, eu andei perguntando pra algumas pessoas, eles não querem dividir comigo? Não é justo, Tati, vamos agradecer o nosso leitor dessa forma, é tão bacana ver o sorriso deles, né, ganhando um prêmio, então vamos dividir com eles, é justo. Mas eu divido a felicidade, divido a felicidade porque já pensou, só 50 centavos, isso foi na boca também de um leitor, que ele disse, olha, por 50 centavos eu posso ganhar uma moto, você tá esperando o quê? Promoção, semana premiada, jornal agora, presenteando você da Zona Leste, Zona Norte, todas as zonas de Manaus, basta você comprar, como a Aline falou, destaca aí meu amigo, se eu não ganho a moto, ou se eu não ganho o split e a geladeira, talvez eu possa aí me refrigerar com você na sua casa, que tal? Assim é uma forma de ganhar, né? Assim pode, pode. Posso cozinhar e entrar dentro da geladeira ou não posso, não? Não, na geladeira vai que ele faça um din-din, né, como o Amaral ensinou lá no programa e ele já entrega pra você. Posso montar na motoca, na traseira da moto ali e ficar sentadinha? De carona, de carona, pronto. Combinado. Mas só pode acontecer tudo isso se você ganhar. Compre o seu. Aline, vambora andar aqui? Vambora andar, tem muita gente comprando o jornal, participando. Vamos ver a turma, acompanha com a gente, vamos lá. Tá, comprando agora e já vai ganhar um prêmio, pode concorrer, você sabia? É, que boa, hein? Bom, né? Desses aqui, ó, geladeira, fogão, split, moto, qual desses daqui você gostaria de ganhar? Eu acho que uma moto com esse caos que tá o trânsito, né, seria legal pro trabalho. Qual é o seu nome? Santos. Seu Santos, o senhor é uma simpatia, boa sorte, obrigada, viu? Comprei mais de uma dela. Poxa, sem problema. Todo tempo eu tô comprando, eu só que eu não fazia isso, né? De repente as pessoas ganham e aí eu ficava assim, às vezes até mesmo falta de interesse, né? De preencher e ir lá, que a gente só ganha assim. Mas vale a pena, não vale? Com certeza, né? Não custa nada. Ó, um precião desse de uma moeda ganhar uma moto, que legal, hein? É isso aí, seu Santos. Valeu, querido. Tudo de bom. Se já tá comprando, eu já vou logo chegando mesmo, né? Programa agora aqui, ó. Já tem a notícia. Vai participar aí? Vou, vou. Qual desses prêmios o senhor quer ganhar? Ganhar a moto. A moto? Sabe pilotar? Sei, tenho carro, sou profissional. Ah, então pronto. Então me dá o carro, fica com a moto, mano? Sim. Não. Teu nome? José Torres de Araújo. Seu José, a gente já se conhece. Eu conheço o seu rosto, né, seu José? A gente já foi lá também no seu bairro, né? Foi na nossa rua lá. E tão até arrumando a rua, né? Qual é o bairro? Barro Novo Reino 1. Já tão arrumando? Já, já. Tá quase pronto, já. Então vai chamar a gente pra ir lá, né? Fazer uma festinha lá, comemorar. Tá certo, olha, tá comprometido. Mas ele também vai fazer a festa. Aqui tem uma frase que a gente tem que responder. Essa semana, toda semana é uma frase diferente. Essa semana é em homenagem às mulheres. Se o senhor tivesse que fazer uma homenagem, o senhor é casado? Sou. Qual homenagem o senhor faria pra sua esposa, pra sua mãe? É uma homenagem bem... bem romântica, né? Por exemplo, a moto pra dar pra ela é romântica? Não, não é tanto, mas serve, né, parzano. Repara! Não é romântico, não, o senhor já quer catar a moto só pra cima, né? Não, é romântico, sim. Dar uma geladeira e um split é romântico? É romântico. Mas a moto não é, né? É, sim, também. Ah, é, né? Tá certo. Se eu montar na sua garupa, ela vai ficar chateada? Depende. Vai me dar cabada de vaçura. É mesmo, é perigoso mesmo. Obrigada, um abraço, desculpa a brincadeira, tudo de bom, tá bom? Faça como ele também. A você que tá em todos os terminais, preste atenção, é só comprar esse jornal toda semana, uma frase diferente, mas as oportunidades são as mesmas. Você pode ganhar adquirindo o Agora Você Leitou. Recebe esse grande prêmio. Um televisor, um split, uma geladeira e uma moto e eu sentado na sua garupa. Não, não se dormir. Não. Não, né? Então, se você quer ganhar sozinha, só tem que fazer assim. Compre o seu jornal e tá tudo certo. A gente fica por aqui, Amaral e Márcia. Beijo, comunidade também. Tchau. Olha, mas é enxerida, viu? Vou te contar uma coisa, né, Amaral? É enxerida. Eu vou te dizer, olha. E olha só, gente, são 50 centavos que você participa da promoção, pode ganhar uma moto. E não é só isso que você ganha, não. Quando você compra o seu Agora Impresso, você também tá ganhando muita informação. Então, isso, ninguém tira, viu? Isso é que é o mais importante. Vamos aos prêmios? Olha, você que tá acompanhando aí, esses são os prêmios de Semanas Premiadas. Essa moto vai ser lá no dia do Agora É Festa. Presta atenção que a gente vai entregar no dia do Agora É Festa pra frase ganhadora do mês, viu? Da última semana. Enquanto não chega a moto aí, você pode ganhar ainda um condicionador de ar split, esse que você tá vendo aí. Olha só, show de bola, econômico. Todos esses prêmios aí já vêm com aquela economia aí, já vêm com aquela nova atualização aí. Como é que é? Como é que é? Selo ProCel de Economia. Olha aí, esse selo aí que você vê aí, como é que vai gastar aí o seu eletrodoméstico. E tem a geladeira também, show de bola. O televisor já saiu na semana passada, inclusive com o ganhador que adquiriu o jornal lá no T5, onde a Tatiana foi hoje. E tem muitos outros prêmios pra você que participa aí do Semanas Premiadas e vai levar uma moto na última semana, viu, Lamaral? E a gente que vai entregar lá no Agora É Festa, hein? Muito bem, obrigado a você que tá no Armando Mendes, no Zumbi, no São José, você que tá aí na Zona Leste, no União da Vitória e no Grande Vitória. Todo mundo passa pelo T5 desses bairros que acabei de falar. Obrigado pela sua audiência de todos os dias, 12h23. Última informação, uma prisão por jogos de azar aqui na capital. Máquinas de caças níqueis, foram apreendidas quantas, diretor? Quantos? Não sabe? Vamos saber agora na tela com a Priscila. Solta aí. Olá, Priscila. Olá, Amaral. João Maciel, de 52 anos, foi preso nesta terça-feira em um bar na Cachoeirinha. A polícia chegou até ele por meio de denúncias anônimas. Há uma semana, viemos recebendo denúncias dessa situação, por intermédio do 181, e ontem montamos uma estratégia, uma campana, para poder averiguar a veracidade desses relatos. Chegando ao local, nós podemos constatar a existência dessas máquinas, que segundo constavam nas denúncias, elas estavam num lugar que aparentemente funcionava um bar, uma mercearia, que servia para dissimular a atividade ilícita que funcionava no compartimento de trás desse estabelecimento. E ao chegar lá, conseguimos constatar a veracidade e aprendemos essa quantidade de máquinas que vocês estão vendo aqui. Ao realizar a busca, nós encontramos também munições de calibre .38 e calibre .12 na casa do suspeito, né? E juntamente com a exploração da atividade de jogo de azar, redundou na prisão em flagrante dele. No local, foram encontrados um caderno de contabilidade das máquinas que informava o valor que João ganhava por dia. Sete máquinas de caça-níquel, seis munições de revólver calibre .38, três munições de espingarda calibre .12 e R$ 933,00 em dinheiro. João Maciel foi autuado pelos crimes de contravenção de jogos de azar e posse ilegal de munições. Ele pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila, pelas últimas informações. 12h24, estamos encerrando mais uma edição do Agora, agradecendo sua audiência. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri